Dia 15 de maio, esquenta BD há 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, show de MC Hariel e batalha com 10 mil em premiação, quer saber como participar? Arrasta pra cima! 10 horas mais 3 minutos, eu sou o Paulinho Correria junto e misturado com você, até a meia noite no Encontro das Tribos, na rádio que é só alegria. E hoje, sabadão, dia 10 de abril, é, 10 de abril de 2021, o que que tem hoje, família? Hoje tem especial Batalha no Rádio, mais uma vez, contrariando as estatísticas, fazendo história no Brasil, junto com a galera da Batalha da Aldeia, que eu já quero dar uma boa noite pra ele, meu parceiro Bob 13, salve Bob 13! Salve, salve Paulinho, salve, salve todo mundo que tá conectado aí, certo? Uma satisfação, pela segunda vez, tá presente aí na rádio, tamo feliz pra caralho, trouxemos os dois, quatro MCs bravos, dois dos maiores campeões da Batalha da Aldeia estarão hoje aqui, e vai ser épico, velho, DJ do França na casa, Kante MC, Refel, WM e Andrade estão presentes. Que isso! Colosso, pode liberar os outros dois microfones pra gente, o 3 e 4 também, pra gente já dar uma boa noite. Quem que você... Fala o nome dos MCs aí novamente, Bob, e fala como que vai ser a sequência, como que vai rolar a Batalha no rádio hoje com a galera da Batalha da Aldeia aí, Bob. E aí, familiar, pra quem não sabe, a Batalha da Aldeia é uma batalha de rimas improvisadas, e trouxemos hoje aí, Kante MC, que é o maior campeão da história da BBA, Refel MC, que é o segundo maior campeão da história da BBA, WM, que é o campeão paulista, certo, mano, de São Paulo aí, 2020, e o Andrade, mano, que é representante aí da Batalha da Leste, organizador aí, já tem vários títulos no Santa Cruz aí, várias, muitas histórias aí na aldeia também, certo, mano? Show de bola, ó, nós estamos ao vivo, Bob, pela 105.1 FM, estamos ao vivo na Twitch da Batalha da Aldeia, explica um pouco pra galera aí que ainda não conhece o aplicativo da Twitch aí, Bob. Galera, é o seguinte, pra quem quiser participar da live e também participar da votação da Batalha, é só colar na twitch.tv barra Batalha da Aldeia, que é a nossa plataforma oficial, lá vai abrir uma enquete, onde você pode clicar e votar no MC que você achou que teve o melhor desempenho, então nós levaremos em conta o voto da galera que vai tá lá na Twitch, então é legal você tá aí assistindo a rádio, tá ligado? Ouvindo a rádio e assistindo a Twitch ao mesmo tempo pra participar da votação, demorou? Beleza, além da Twitch, nós estamos ao vivo também, meu amigo Colosso, pelo YouTube do Encontro das Tribos, tá tudo ok também? Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Fazer chover nas umbrelas Onde nós toca cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o pente todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milha vai querer que eu quebre Pros que só pisou no sol também